Hoje é um dia Tão especial pra você Que não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei E muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi O que passou por mim Ninguém vai passar Eu sei o que sofreu por mim Sem reclamar Você daria a vida por mim Só pra me defender Faria qualquer coisa por mim Sem se arrepender Esse é o dom de amar Que Deus te deu Me ama Valeu pela vida e minha pensão Me ama Valeu no fundo do meu coração Pra você O seu maior presente Fui eu Então saiba que pra mim Nós somos iguais Pois você é o melhor Dos presentes que Deus me deu Mãe, eu te amo 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 Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo Eu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei E muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi Me ama O que passou por mim Ninguém vai passar Me ama Eu sei o que sofreu Por mim Sem reclamar Você daria vida por mim Só pra me defender Daria qualquer coisa por mim Sem se arrepender Esse é o dom de amar Que Deus te deu Me ama Agora eu pego carinho e atenção Me ama Agora eu vou afundar o meu coração Pra você o seu maior presente foi eu Então saiba que pra mim Nós somos iguais Pois você é o melhor Dos presentes que Deus me deu Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Quando você chega na classe Você nem sabe quanta diferença que faz E às vezes faço que nem vejo nem ligo E finjo ser distraída demais Quantas vezes te desenhei Mas não consigo ver o teu sorriso no fim E sigo caminhando pelo recreio Quem sabe você tropeça em mim Se enamora Quem vê você chegar com tantas flores E vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar Se enamora Quem vê você chegar com tantos sonhos Os olhos tão ligados nesses sonhos Tesouro de um amor que vai chegar Quando toco o despertador de manhãzinha Me levanto e vou me arrumar E vejo a felicidade do espelho Sorrindo, claro que vou te encontrar Fico só pensando em você E juro que eu vou te tirar pra dançar Um dia, mas uma canção é tão pouco Nem cabe tudo que eu quero falar Se enamora Quem vê você chegar com tantas flores E vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar Se enamora Quem vê você chegar com tantos sonhos Os olhos tão ligados nesses sonhos Tesouro de um amor que vai chegar Se enamora E fica tão difícil de ir embora E às vezes escondido a gente chora Que chora mesmo sem saber porquê Se enamora A gente de repente se enamora Que sente que o amor chegou na hora E agora mostro muito de você Se enamora E fica tão difícil de ir embora E às vezes escondido a gente chora Que chora mesmo sem saber porquê Se enamora A gente de repente se enamora Parabéns, 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 parabéns Parabéns, 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 parabéns Parabéns, parabéns, parabéns É seu adversário Todo mundo feliz Sopra a vela, corta o bolo Brincadeiro e pede bis Mais um, mais um, mais um, mais um Parabéns, 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 parabéns 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 Parabéns, parabéns Para você Obrigado